Na semana passada, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que limita a cobrança dos juros para cheque especial e para cartão de crédito em 30% ao ano e para as fintechs aí, cobrando no máximo 35% ao ano. E eu quero bater um papo com você nesse vídeo sobre este projeto de lei e eu quero trazer para você aqui alguns argumentos sobre esta lei, porque que é só uma lei que não faz o menor sentido, mas antes, eu quero colocar aqui todo mundo na mesma página a respeito desse projeto de lei e eu quero deixar uma coisa bastante clara aqui com você. Olha só, existe uma coisa que eu tenho certeza absoluta que nós concordamos. Juros de cheque especial e juros de cartão de crédito no Brasil são muito altos, muito. Neste ponto, eu tenho certeza que nós estamos literalmente na mesma página. Os juros são, sim, muito altos. Ponto. Eu concordo com isso. Imagino que você também concorde com isso, tá? Uma outra coisa que eu quero te falar é o seguinte. Talvez você discorde dos pontos que eu trarei aqui e de verdade, está tudo bem com relação a isso, tá? Você pode discordar. A única coisa que eu queria te pedir é o seguinte. Se você discordar do meu ponto de vista, apresente argumentos. Não precisa me atacar, não, porque tem umas pessoas aí que são tão inteligentes que discordam de pontos de vistas que eu trago aqui para o canal e que ao invés de contra-argumentar, elas resolvem atacar a mim, como se eu fosse o culpado. Então, seguinte, se você discorda daquilo que eu trago aqui para o canal, você tem duas opções. Opção número um, não assiste mais os meus vídeos e está tudo bem. E opção número dois, apresente argumentos, beleza? Porque se você quiser atacar a minha pessoa, eu vou tratar você com a mesma gentileza com que você me trata, beleza? Seguinte, vamos lá. Antes de eu trazer para você aqui os pontos, eu quero trazer aqui algumas reflexões. Como eu disse, eu concordo que os juros, de fato, são muito altos. E aí a gente pode, em algum momento, discutir aqui, né, se a gente vai falar muito sobre inadimplência aqui. E a inadimplência no Brasil, ela é alta porque os juros são altos ou os juros são altos porque a inadimplência é alta? A gente poderia ficar aqui horas e horas filosofando a respeito disso. Mas eu quero trazer mais algumas reflexões. Pensa aqui comigo. Antes da gente sair tacando pedra nos bancões, porque políticos, eles adoram eleger um inimigo comum, né? E no Brasil é muito fácil a gente eleger os bancos como inimigo, porque, afinal de contas, como é que pode, né, os bancos ganharem não sei quantos bilhões de reais? E aí é bastante comum isso. Então vamos analisar aqui. Pensa aqui comigo, antes de você tacar pedra, pensa que você é o banqueiro, você é quem está do lado de lá. Ou melhor, não, não, você não é o banqueiro. Você é um jovem empreendedor que está pensando em abrir uma fintech para concorrer com um grande banco, certo? E aí você vai, sei lá, abrir uma fintech do estilo Nubank, talvez, ou seja, uma fintech com custo operacional baixo e oferecer cartão de crédito ali sem anuidade, oferecer uma conta sem anuidade e, claro, para isso você vai mensurar ali os seus respectivos riscos. Pergunto para você, se você tiver um preço tabelado, onde você não pode cobrar mais do que 30% ao ano, e entre os seus clientes tiver cliente cujo risco é maior do que 30% ao ano, você vai emprestar para esse cliente? Responda com muita sinceridade, você emprestaria? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. E por outro lado, se a gente dizer, não, mas o governo deveria obrigar com que as pessoas, com que os bancos tivessem que emprestar mesmo assim. Olha só, a gente precisa entender que os agentes econômicos, eles não são estáticos. E quando eu digo agentes econômicos, eu estou falando eu, eu estou falando você, todo mundo, nós não somos estáticos. E sim, nós vamos sempre agir para tentar nos beneficiarmos de alguma forma. O que eu quero dizer é o seguinte, se o governo tentar apertar de um lado, apertar de outro, apertar de um outro lado, o que na prática vai acontecer é que os agentes econômicos envolvidos na transação, eles vão querer espremer isso de um outro lado. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma outra forma. Se o governo dissesse, não, é no máximo 30% ao ano e você não pode cortar o crédito de ninguém, você não pode negar o crédito para ninguém, você tem que conceder. Tá bom, o banco vai fazer isso. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os juros em uma outra linha de crédito. Ele vai cobrar mais caro em outro produto. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que de algum lugar, este custo vai sair. Beleza? Ponto. Agora, vamos falar como que a gente resolve isso. Porque se o juros é alto e a gente está nessa mesma página, já como que a gente resolve, já que eu estou dizendo que não faz o menor sentido o governo controlar. Mas antes de falar sobre a resolução disso, deixa eu trazer para você mais alguns dados. Eu vou compartilhar aqui com você a tela do meu computador. Que olha só, uma matéria que saiu no Correio Brasiliense. Recuperação de crédito no Brasil é uma das mais demoradas do mundo. E aí, isso que você está vendo na sua tela, eu vou dizer uma coisa, eu estava assistindo, que às vezes eu sou meio nerd, eu assisto as coisas na TV Senado, e eu estava vendo lá o senador Álvaro Dias, que é quem propôs esse projeto de lei, comparando, porque no Reino Unido a taxa do cartão de crédito é 20%, porque não sei aonde, tá, e aí ele está certo. Vamos ler essa matéria, eu vou colocar em tela cheia, apesar do que o link está aqui embaixo para você. Olha o que está escrito aqui nessa matéria. A taxa de recuperação de crédito no Brasil é uma das menores do mundo, de acordo com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Não há nada parecido com a taxa de recuperação de crédito no Brasil, de apenas 13%. Aqui, os bancos levam quatro anos para recuperar créditos, enquanto no Reino Unido, a taxa média de recuperação é de 89% em um ano e meio. Comparo o economista que vê no judiciário um viés favorável ao devedor. Para ele, a insegurança jurídica também encarece o crédito. É difícil fazer cumprir contrato no Brasil quando temos um sistema judiciário que é pró-devedor e contra o credor, afirma. Voltando aqui para mim, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Nós, sim, temos juros muito altos. E a gente poderia ficar aqui discutindo durante muito tempo e querer comparar a nossa taxa de juros com países desenvolvidos. Tá, tudo bem. Só que a gente tem que comparar tudo. A gente tem que comparar a nossa estrutura jurídica. A gente tem que comparar todo o arcabouço legislativo. Ora, se o Brasil é este paraíso de banqueiro que se pintam por aí, responde aqui para mim, por que é que os maiores bancos do mundo foram embora daqui? Por que o HSBC foi embora? Por que o Citi foi embora? Por que o Bank of America, através do Bank Boston, foi embora daqui? Ora, se este aqui é um país que realmente é um país maravilhoso para os banqueiros, por que os maiores bancos do mundo não vêm para cá? Da onde que a gente tirou isso? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existe, sim, taxas de juros muito altas, como a gente está discutindo aqui, mas junto com isso, existe essa insegurança jurídica. Existe esse lance de que quando um cliente atrasa o seu crédito, existe um custo muito grande de recuperação. Existe um arcabouço legal que não permite as empresas recuperarem. Então, quando o governo vai lá e simplesmente fala assim, olha, eu vou tabelar esse preço, você não pode cobrar mais do que isso, o que na prática vai acontecer é que as instituições financeiras vão dizer, tá bom, beleza, ótimo, lindo, maravilhoso. Qualquer cliente que representar um risco maior do que isso, eu não vou emprestar. E sabe quem vai ganhar com isso? Deixa eu te contar, sabe quem ganha com isso? São justamente os grandes bancos. E tem uma razão muito simples para isso. Vamos tirar os grandes bancos de lado. Tira de lado. Vamos pensar aqui no Nubank da vida. O Nubank chegou justamente para quê? Para combater esse mercado, para competir. Nubank te oferece o cartão de crédito sem tarifa, te oferece no conta sem tarifa, tem um aplicativo maravilhoso, você não paga nada. E aí, parte da receita do Nubank vem justamente do crédito rotativo. Aí agora vem o Senado e fala assim, não, Nubank, você não pode mais ter essa receita. Sabe o que vai acontecer? O Nubank, que já é uma empresa que nunca apresentou lucro, vai ter ainda mais prejuízo. E sabe quem vai rir disso? São justamente os grandes bancos, porque os grandes bancos têm caixa e outras fontes de receita. Então isso, na prática, vai impedir que novos concorrentes entrem no mercado, e com isso, os grandes bancos vão continuar dominando isso. E aí, alguém que está aqui assistindo vai dizer, não, Tiago, mas você está falando uma grande besteira, porque o projeto de lei prevê que essa limitação é só na pandemia. Não, não, não. O projeto de lei prevê que a limitação é só na pandemia, e que depois da pandemia, o Conselho Monetário Nacional estabelecerá qual que é o limite. Portanto, o projeto de lei deixa margem para que o Estado estabeleça este limite. Só que aí, se a gente for fazer uma pesquisa simples, mas muito simples, a gente não precisa ir muito longe, a gente vai lá no site do Banco Central, do Banco Central, não é coisa da minha cabeça, tá? No site do Banco Central, que é a autoridade monetária, e a informação está lá. Não precisa a gente inventar a roda. Olha só, o que você está vendo na sua tela, taxa de recuperação de ativos em um comparativo internacional. O Brasil só perde para a Venezuela. Olha que beleza. Então, se a gente quer comparar os nossos juros com o Canadá, com os Estados Unidos, com o Reino Unido, vamos comparar, mas vamos comparar tudo, certo? E aí, a gente fala assim, não, peraí, Tiago, mas os bancãos são muito malvados, os bancões são muito malvados, eles só querem ganhar dinheiro, eles cobram muito, eles ferram os pobres, meu Deus, como eles são maus. É mesmo? É mesmo? Olha só, eu fiquei com uma dúvida, eu estava fazendo uma pesquisa para esse vídeo, eu fiquei com uma dúvida. A Caixa Econômica Federal é um banco 100% estatal. E a Caixa Econômica Federal é um banco que tem entre as suas funções fazer um trabalho social. Não à toa, a Caixa Econômica Federal é um banco que atende ali a população mais carente, certo? Agora, conta aqui para mim, por que que, segundo o próprio Banco Central, a Caixa Econômica cobra 9,16% ao mês, enquanto o Banco PAN, por exemplo, cobra 5,73%, o Banco Original cobra 5,98%, o Banco Mercantil, o próprio Banco do Brasil, Bancoobi. Ora, o que que está acontecendo aqui? Será que essas taxas de juros são altas? Por quê? Então quer dizer que o Estado é um grande malvadão, porque ele controla a Caixa e ele mesmo cobra caro? E agora vem o senador e diz que tem que baixar? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente quer baixar a taxa de juros, porque eu também quero, eu sou a favor disso, a gente precisa melhorar toda a nossa estrutura regulatória e melhorar o ambiente para a competição. Não é através da canetada. Quando a gente controla os preços através do Estado, absolutamente nada funciona e o que a gente gera é escassez. Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas pensa aqui comigo. Sabe por que que eu parei o meu tempo para gravar esse vídeo para você? E sabe por que atrás desta câmera tem um videomaker que ganha o salário dele? Sabe por que que eu faço isso? Porque eu ganho para fazer isso. Porque aqui no nosso canal do YouTube eu posso promover os nossos produtos e porque eu gero um espaço publicitário e só assim eu consigo gerar receita para pagar o meu salário, pagar o salário do videomaker. E sabe por que você está aí desse lado? É porque você está ganhando alguma coisa por isso. Agora, imagina que o governo fala assim, Tiago, é o seguinte, você vai gravar vídeo, beleza? Beleza, só que você não pode ganhar mais nada aí com o seu vídeo, beleza? Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mais gravar vídeo. E aí que sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais conteúdo. E aí o videomaker vai perder o emprego dele. Ou seja, o que eu estou querendo demonstrar é que toda vez que o governo limita a cobrança de alguma coisa, o que na prática acontece é que a oferta desta coisa diminui. E sabe quem sofre com isso? É justamente quem não pode pagar por isso. Porque neste caso do vídeo, sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar de produzir vídeo gratuito aqui para o YouTube, vou. Só que tem gente que paga pelos meus conteúdos pagos. E eu vou continuar vivendo. Só que quem não pode pagar, não vai receber. E no caso do cartão de crédito, sabe quem vai sofrer? É justamente aquela parcela da população que precisa do cartão de crédito e que por toda a sua estrutura, acaba representando um risco um pouco maior e por isso o banco acaba cobrando um pouco mais caro. E que mesmo essa pessoa que representa um risco um pouco maior e que paga ali o seu cartão de crédito em dia com muito sacrifício, essa pessoa também corre o risco de perder o crédito dela. Só que não é só ela que perde o crédito. Porque quando ela deixa de ter o crédito, ela deixa de consumir. Então, esse assunto poderia ir muito mais longe. Mas, eu trouxe uma informação que é um estudo feito, adivinha por quem? Isso acertou pelo próprio Banco Central. E aliás, diga-se de passagem, todos os links, todos os links dessas informações estão aqui. O Banco Central fez um estudo sobre o impacto da inadimplência no Brasil. Aliás, antes de falar sobre o estudo, eu quero fazer uma observação aqui. A gente tem uma comunidade de alunos que é o Clube da T2 e lá na nossa comunidade tem o Nicolas. Nicolas, se você estiver vendo, te dá um salve. O Nicolas fez um post gigantesco lá e parte desse material que eu estou trazendo foi do post do Nicolas. Então, quero dar os créditos a ele aqui nesse vídeo. Obrigado por isso. Ele compilou esse material lá na nossa comunidade. E o Banco Central fez esse estudo que o Nicolas trouxe para a gente sobre o impacto da inadimplência no crédito. E aí, dentro desse estudo, tem um estudo que é mais ou menos assim. Vou fazer aqui umas contas rápidas que eu quero trazer para você uma reflexão. Imagina a seguinte situação. Imagina que a gente vive, sei lá, no país das maravilhas lá da Alice e que um banco não tem nenhum custo operacional, zero de custo operacional, não paga absolutamente nada de imposto e não tem nada de lucro, nada. E que tudo que ele empresta é pura, é simplesmente o que ele precisa receber para bancar ali a operação e continuar sobrevivendo. Ou seja, ele não precisa ganhar nada com esse empréstimo. Nada. Zero. Zero. Não vai ter lucro, não tem imposto para pagar, não tem funcionário, não tem nada. Ele só empresta e aí você devolve. Então, teoricamente, ele não vai nem cobrar juros por isso. Só que dentro desses empréstimos tem a inadimplência, certo? Está comigo aqui? Então, se eu tenho 100 pessoas e essas 100 pessoas me devolvem o dinheiro, eu nem vou cobrar juros, beleza? Então, nós vamos pensar o seguinte. O banco tem 100 reais e ele vai emprestar para 100 pessoas diferentes. E ele precisa recuperar esses 100 reais. E aí, a conta vai funcionar mais ou menos assim. Para ele receber os 100 reais, ele vai fazer o seguinte. O número de clientes adimplentes, ou seja, galera que paga, multiplicado pelo principal mais os juros, tem que dar 100, certo? Ou seja, eu quero calcular ali a mina de implência, sem considerar nada. E aí, matematicamente, esse estudo foi feito pelo Banco Central, não é meu. O link está aqui embaixo. Eu só estou trazendo isso para você e a gente vai fazer umas contas aqui. Matematicamente, isso aqui fica da seguinte forma. 100, que é o quanto que eu quero ter de volta, menos a mina de implência, multiplicado por 1, vezes 1, mais a minha taxa de juros, elevado ao meu prazo, tem que ser igual a 100, certo? Isso aqui é um conceito puramente matemático. Quando eu faço o isolamento aqui das minhas variáveis, vai ficar o seguinte. A minha taxa de juros é igual a 100, dividido por 1, menos a minha inadimplência, que eu não sei exatamente qual que é, elevado a 1, menos o prazo, menos 1. Assim, eu consigo saber quanto que eu tenho que cobrar de juros. Basicamente, esta aqui é a parada. Então, eu preparei até uma planilha de Excel aqui para a gente fazer uma brincadeira. que eu quero que você entenda, porque eu busquei uma informação no Banco Central. Deixa eu só colocar ela maior aqui. Então, o que eu preparei aqui? Deixa eu deixar um pouquinho menor para você poder enxergar aqui. Pronto. Então, dado o seguinte cenário, o que a gente tem é o seguinte. Se a gente tivesse uma inadimplência a zero, então este banco, nesse País das Maravilhas, se ele fosse emprestar ali 100 reais, prazo de 1, 2, 3, 4, 5 meses, se a inadimplência fosse zero, ora, ele não ia cobrar nada de juros, porque ele não tem custo, não tem inflação, não tem nada. Então, aplicando a fórmula matemática, que é essa fórmula, como eu disse, eu tirei do estudo feito pelo próprio Banco Central, que está aqui embaixo, tá? Se não tiver na descrição, está no primeiro comentário, beleza? Eu não precisava nem cobrar juros. Agora, à medida que eu aumento a minha inadimplência, então se eu tenho uma inadimplência de 1%, a gente já começa a entender que eu preciso cobrar pelo menos uma taxa de 1% ao mês, se a operação foi de um mês, que significa 12,82 ao ano, se for uma operação de seis meses, eu posso cobrar um pouquinho menos e assim sucessivamente. Se eu aumento a minha taxa de inadimplência pra 5%, assim vai indo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quanto menor for o prazo da minha operação, maior é o valor da taxa de juros que eu tenho que cobrar. Se eu tenho uma inadimplência de 7% e assim sucessivamente, conceito matemático simples, isso aqui não é pro banco ganhar dinheiro não, é só pra ele recuperar os 100 reais que ele está emprestando. Beleza? Entendeu isso? Isso aqui está neste documento que o Banco Central elaborou, as contas estão aqui, tá? E aí eu fui lá no site do Banco Central pra entender como é que está a inadimplência do cartão de crédito. E essa inadimplência do cartão de crédito, ela é consolidada do rotativo mais aquele parcelamento, que a gente faz lá quando você não paga o mínimo e aí você precisa fazer o parcelamento em alguns meses. Então, olha só, pessoa jurídica, que é o vermelhinho, ele está em aproximadamente 5 e alguma coisa e pessoa física está em aproximadamente 7 e alguma coisa, certo? O que significa dizer, voltando aqui pro Excel, cadê ele? Se a gente considerar aqui uns 5,5 mais ou menos de taxa, como eu coloquei todos os prazos, tá? Todos os prazos, não dá pra gente considerar só o prazo de um mês, porque aqui tem um parcelamento, mas se fosse operação de um mês, se eu for cobrar 30% ao ano, eu estou perdendo dinheiro. Se for operação de dois anos, o banco está perdendo dinheiro. Aqui não está nem ganhando, está perdendo. Se for operação de dois anos, não, desculpa, dois meses. Se o prazo médio for de dois meses, dá uma taxa de só pra recuperar, pra não pagar imposto, pra não pagar nada, dá 25% ao ano. Se o prazo médio da operação for de seis meses, na atual situação, se o prazo médio for isso, o custo que o banco tem, só pra ter o dinheiro, sem considerar inflação, sem considerar imposto, sem considerar custos operacionais, sem considerar nada, absolutamente nada, sem considerar custo com recuperação, dá 12% ao ano. E sabe o que vai acontecer? Se ele não puder cobrar mais do que isso? Ele não vai ofertar. E aí a gente pode ter uma escassez de crédito. Então, pra gente finalizar, eu quis trazer isso aqui. E aí, antes da gente... Acabei evoluindo aqui. Antes da gente finalizar, eu quero só trazer um outro conceito que é muito importante, porque a gente aprendeu aqui no Brasil a ficar recriminando o lucro, né? Não, porque... Como é que pode, então, esses bancões aí ter tudo isso de lucro? Não sei quantos bilhões de reais em lucro. A gente está no meio de uma pandemia, no meio de uma crise. Não é possível. Deixa eu te explicar um conceito que é bastante importante. Olha só. Quando a gente está analisando o lucro de uma empresa, você não pode analisar o lucro absoluto. Isso é uma visão absolutamente míope, não faz o menor sentido. Você precisa analisar o lucro relativo, o lucro em relação ao tamanho do patrimônio da empresa. Este é o ponto. Ou seja, você precisa entender o tamanho do patrimônio que aquela empresa tem, certo? versus o seu lucro, que é o que a gente chama de ROE. Isso é usado no mundo inteiro, beleza? E aí, a gente começa a entender o retorno que todas as empresas têm. E aí, eu trouxe aqui o retorno dos bancos do Brasil, já que o pessoal gosta de recriminar. Trouxe aqui, ó. Itaúni Banco, Bradesco, Banco do Brasil, que é um banco controlado pelo governo, ora, vejam só. O Santander e o Banrisul também, que é um banco controlado pelo governo, ora, vejam só. E aí, o que a gente tem? A média do setor é de 13,7% ao ano. Isso no primeiro trimestre de 2020. Não tem Banrisul, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo não saiu o resultado de Banrisul, que é um banco estatal, tá? Mas, ó, Santander, 15%. Banco do Brasil, que é um banco estatal, 15,36%, ora, eu não sei. Eu acho que o Estado deve estar com algum problema, porque o Estado tem um ROE maior do que os bancos privados, teve um retorno maior do que os bancos privados, portanto, ele teve um lucro em relação ao seu patrimônio maior do que os bancos privados, e o próprio Estado está pedindo... Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí, se a gente for além, se o problema é este retorno, então a gente vai ter que parar tudo, voltar algumas casas. Por quê? Eu trouxe aqui, ó, empresas de um outro setor, só para a gente comparar. Eu trouxe Eletrobras, que é uma empresa controlada pelo Estado, e eu trouxe aqui a CEMIG, que são empresas do setor de energia, também controlada pelo Estado, que elas têm aqui, ó, um retorno sobre patrimônio de 13%, de 14%, vamos parar tudo. Então, ó, tabela aí o preço da energia, porque está muito caro. Então, o que eu estou querendo trazer para essa reflexão, me deixa aqui em telecheia para a gente fechar esse vídeo aqui, o que eu estou querendo trazer para esta reflexão é o seguinte, eu sim concordo que a taxa de juros do cheque especial e do cartão de crédito são absolutamente altas. Ponto. Tá? No entanto, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não é com uma canetada que a gente vai conseguir reduzir isso. Para a gente reduzir isso, como eu falei, a gente tem que ter mais segurança jurídica e aumentar o ambiente, facilitar o ambiente de competição, porque a gente não tem facilidade para que novos players entrem nesse país para competir. Por que a gente não tem iniciativas que vão fomentar startups para oferecer isso, por exemplo, de uma maneira regionalizada? Então, vai ter ali uma startup para atender ali, por exemplo, sei lá, a Zona Sul de São Paulo? Não sei. A gente não tem. Então, a solução para este problema, que sim é grave, não é a canetada do senador. A solução é o aumento de competição. Ó, esse é o segundo vídeo que eu trato sobre este assunto. Eu já gravei isso no passado, então lá atrás, quando isso foi proposto, eu já tinha gravado, então estou deixando ele aqui no final, tá? E eu quero saber a sua opinião. E como eu falei no começo desse vídeo, se você discorda deste ponto, por favor, argumente aqui. Vai ser muito legal a gente trocar essa ideia, mas como eu falei, eu gostaria de ouvir os seus argumentos. Beleza? Contra-argumente, conte para mim aí o que você pensa a respeito disso, vai ser muito legal. E claro, se você concorda também, vai ser muito legal. Então é isso, como eu falei no começo do vídeo, se esse vídeo fez sentido, comenta aqui. E se você não concorda, contra-argumente aqui, vai ser legal a gente bater esse papo. O fato é que, se a gente olhar a história, controle de preço nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, mas talvez você pense diferente, e está tudo bem com isso. E deixa aqui o seu comentário, se você não concorda, e se você concorda também, se esse vídeo fez sentido, compartilha ele com o geral. A gente vai se ver no próximo material, um grande abraço, e tchau! Tchau!